Porta de aço travada por dentro com duas trincas, aqui fechadura magnética acionada por imã Outra porta de aço também travada por dentro, com fechadura magnética, o local inteiro com câmera Outra porta de aço O sistema de vigilância em todos os locais, todos os cômodos tem uma TV, dá para ver a movimentação da polícia 41 máquinas caça-níqueis Estrutura de bar, geladeira, petiscos, vários banheiros no fundo Câmera também por todos os lugares Obrigada Obrigada